Minha dúvida, mestre, em relação, agora vai, em relação aos traços, porque o meu, eles, quando eu passo a maquininha, eles estão saindo meio falhados, sabe? E depois eu tô tendo que repassar de novo. Eu ainda já tô pegando prática pra deixar eles consistentes, não deixar eles tremidos. Mas minha dúvida é mais em relação a isso. Eu não sei se é a força da mão, o peso da mão, né, no caso. Se eu tô passando muito superficial por cima, se é a fonte que tá dando uma falhada, uma oscilada. Fico mais em dúvida é isso. Tô praticando bastante essa semana. Esse probleminha eu não tô conseguindo consertar. Luan, então, você tá com um traço que tá com um pouco de inconsistência, né? Cara, a primeira dica que eu te dou é assistir a parte de tatuagem na prática, né? O módulo 6 e 7 do curso, que você tem acesso. Então, a primeira coisa que eu te falo é pra fazer isso. Pra reassistir esse módulo, que lá você vai voltar a clarear a sua mente, realmente, quanto a essa questão aí dos traços. Mas aqui, pra essa live, pra essas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, o que que eu te falaria, cara? Essa questão da inconsistência no traço é um pouco de medo seu. Você tá tatuando com um pouco de, digamos que, de insegurança. Então, o que que você vai fazer, cara? Liga a sua máquina numa voltagem média aí de 6, 7 volts, aproximadamente. E aí você vai fazer uma linha e firma a mão mesmo. Porque esse traço, ele só não tá ficando firme porque você não tá firmando a sua mão. Você tá tatuando com medo. Então, por isso, você tá tendo que passar mais de uma vez. É normal, nesses seus primeiros treinos, que isso aconteça. Só que não tem que perdurar. Então, o que você tem que fazer é manter essa constância na prática pra você conseguir aí chegar realmente a ter um traço bem feito, um traço perfeito. Eu te aconselho seriamente aí pra você assistir o módulo 6 e 7 do nosso curso. Que aí você vai conseguir nele encontrar aí esses ajustes que você precisa encontrar. Que aí você vai conseguir nele encontrar.